Prazer, meu nome é Fábio da Silva, trabalho de vigilante há três anos e as pessoas, antes eu tinha vergonha de cantar assim, mas depois de ver que as pessoas andam no trem, ficam pedindo esmola, vendendo coisas ambulantes, passei a criar mais coragem. Hoje eu canto no trem, as pessoas quando admiram, apontam o celular pra mim, eles param de ouvir até o deles e passam a gravar eu cantando porque eles gostam. Alguém gravou eu cantando, gostou e acabou colocando na internet sem eu saber. São as cachorras, as preparadas, as popozudas, o baile todo, CPM22, Titãs, Skank. Rap eu não sou chegado não porque fala coisas contra a polícia, aí eu não sou a favor não.